Eu sou Alex Santos, olha só Alex, mamãe eu quero, mamãe eu quero fazer as compras no Renascer Estou aqui com o Luiz Ricardo que vai trazer as ofertas pra você que está em casa Você dona de casa, tá pensando aí o que hein? Tá pensando nas compras? A prateleira tá vazia? Então vem acá, vem, faz carreira aqui pra o Renascer faça suas compras Não é isso aí meu amigo Luiz Ricardo, bom dia! Isso, bom dia Edmilson, bom dia Alex, bom dia João, bom dia a todos os ouvintes Alex e João voltando do pé inchado, pularam lá muito, só que se viu Ainda tão de pé inchado Ainda tão de pé inchado, viu? Realmente o bloco fez juiz ao nome depois do carnaval Vamos lá, vamos começar aqui pelas ofertas de açougue, hortifruti Lembrando, açougue, hortifruti, quinta, sexta e sábado Então vem aproveitar aqui no sábado à noite e acaba a oferta do hortifruti e do açougue, viu? Vamos lá gente, vai tá com tomate quilo, três e cinquenta e nove, vamos tá com maracujá de seis e cinquenta e nove Baixou, não foi Luiz? Baixou, maracujá, deu uma baixadazinha maracujá esse ano Chegou a quatorze reais Quatorze reais, treze e nove e nove Aí tá dando uma baixadazinha, tá começando o período da safra, né? Aí a batata inglesa a gente tá com ela de seis e vinte e nove Abacate, quatro e oitenta e nove Mamon formosa, um e cinquenta e nove E a batata doce, dois e nove e nove o quilo, viu? Essas daqui foram as ofertas do açougue, do hortifruti Vamos pra o açougue agora No açougue a gente vai ter pernil suíno de três e nove e nove Patinho de sol, de vinte e oito e quarenta e nove Açém com osso, dezoito e nove e nove Carne moída, dezenove e quarenta e nove E carne praguisado, dezenove e noventa e nove, viu? Essas aqui as ofertas do açougue, do hortifruti Segunda, quinta, sexta e sábado, viu? Já ia botar pra segunda e o povo atrás, né? Mas é só quinta, sexta e sábado Muito bem, e o encarte também aqui, né? Isso aqui vai até quando hoje? Esse encarte aqui, ele vai até terça-feira Ele entrou hoje e vai até terça Aí nesse encarte aqui a gente vai estar com Filézinho de peito Aurora bandeja de um quilo Dezesseis e nove e nove Carreço hino, treze e nove e nove Salsicha hot dog, cinco e nove e nove Leite Aurora, setecentos e cinquenta gramas, viu? Vinte e dois e noventa e oito Temos também feijão carioca cunhão, seis e quarenta e nove Água sanitária, dois litros Daí igual, quatro e setenta e nove Entre outras coisas aqui Você vem, aproveita aqui Aí esse fica até terça-feira, viu? Isso Até terça-feira Aproveite, portanto, as promoções Aqui do Renascer, né Luiz? Isso, vem aproveitar aqui A gente fica aqui, pra quem ainda não conhece Na Camila José da Rocha, sessenta e três Por trás da rua da feira, viu? Não tem erro, não Muito bem Então hoje funciona normal Hoje, quinta-feira Amanhã já A semana tá começando e já tá O final de semana já tá chegando A gente já começou a semana no final, já Valeu Luiz E o alô, já pra quem? O alô, a avó de Pensanela, né? Tá ali Margarida, do Cid Santo Antônio Olha, dona Margarida Pra o gordo saboroso É pra dona José Fonofo, lá do feijão Fátima Isaac da Boa Vista Dona Herência Ricardo Bastida Roçado Fátima É... Seu Joca Muquinho Muquinho Tô escutando você também, meu Muquinho Aí... Eita, a cebola passou aqui A cebola passando aqui, ó Já tá querendo ir já, ó E pra todos os ouvintes Muito obrigado a vocês Muito bem Valeu, Alex Santos João Fernandes Um abraço pra vocês todos Ei, mamãe Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Fazer as cumpras aqui no Renascer Vinha pra cá você também Valeu, Luiz Até a próxima Valeu, até a próxima Muito bem Segue vocês aí, Alex João Fernandes